E aí pessoal, beleza? Aqui quem tá falando é o Tech do canal TechWave, e nesse vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês tudo o que vocês precisam fazer pra jogar Pokémon Scarlet Violet diretamente no computador de vocês, traduzido e a 60fps. Aqui a gente vai estar utilizando o emulador Hilljinks, onde eu vou mostrar a instalação e todas as configurações necessárias pra vocês estarem rodando o jogo com a melhor performance possível. Se você veio nesse vídeo só atrás dos links do mod e da tradução, fica tranquilo que eu já vou deixar eles aí embaixo na descrição, eu só peço antes pra você dar aquele like e seguir o canal, beleza? Mas se você ainda não tem ideia como fazer essa instalação, fica comigo até o final que eu vou te ensinar passo a passo. Então, já deixa seu like, segue o canal e sem mais violação, bora pro vídeo. Pessoal, antes de iniciar a instalação, queria convidar vocês a fazer parte do nosso clube de membros aqui do canal por apenas R$ 7,99 por mês. Lá vocês têm acesso ao nosso Discord exclusivo, onde eu posto vários conteúdos que eu não posso postar diretamente aqui no YouTube, se é que vocês me entendem. Assim que vocês se tornarem membros, é só vincular a conta do YouTube de vocês diretamente no Discord, em configurações do usuário, conexões e vincular com o YouTube. É bem fácil e lá você tem acesso a todos esses conteúdos exclusivos, então corre e se inscreve. Bom, guys, primeiramente nós vamos fazer o download então do emulador. Vocês vão acessar o site aí, hildinks.web, vou deixar o link aí na descrição. É esse site aqui, é só vocês clicarem em download e salvar no computador de vocês. Eu já criei aqui uma pastinha chamada emulador hildinks, que é onde eu vou estar salvando todos esses arquivinhos. Então, só dar um save. Além disso, nós vamos fazer o download das prodkeys. Também vou deixar o link aí na descrição, só vocês acessarem aqui, e fazer o download da última versão disponível, beleza? E além das prodkeys, vocês também vão fazer o download aqui do firmware, da última versão dele. Então, vocês vão acessar o sitezinho e fazer o download da última versão do firmware. Feito então todos os downloads, agora eu vou lá para a pastinha, que eu tenho todos os arquivos. E primeiro eu vou extrair o meu arquivo do emulador em si. Então, é só clicar em cima dele. Eu vou deixar o irar aí, para quem não tem ele instalado no PC também. E aqui no irar, é só eu dar um extrair aqui. Ele vai fazer a extração e vai criar essa pastinha aqui chamada publish, beleza? Eu também já vou fazer a extração das minhas prodkeys. Então, eu vou clicar com o botão direito em cima dela. Também vim em extrair para prodkeys. Ele vai criar uma pastinha aqui chamada prodkeys. O que eu vou fazer primeiro? Eu vou entrar dentro dessa pastinha aqui das prodkeys. E copiar esses dois arquivos aqui. Então, eu já vou dar um ctrl c em cima dele. Agora, então, eu vou voltar lá para a minha pastinha publish, que é a pasta do emulador em si. E eu vou clicar aqui em Hildings Application, que esse daqui é o nosso emulador em si. Com o nosso emulador já aberto, eu vou fazer a instalação das prodkeys. Para isso, eu venho aqui em File. Vou vir em Open Hildings Folder. Vou vir em System. E jogar aqueles dois arquivinhos das prodkeys e o Title Keys aqui dentro. Eu já posso fechar essa janelinha aqui. Agora, eu vou fazer, então, a instalação do nosso firmware. Para isso, é só eu vir aqui em Actions e install firmware, install firmware.zip. E é só clicar aqui em cima do nosso arquivo do firmware que a gente já baixou. Antes da gente fazer as configurações do emulador, o que eu vou fazer? Eu vou vir lá naquela pastinha do emulador Hildings que eu criei. Eu vou primeiro de tudo deletar esses arquivos aqui, o firmware, prodkeys, que eles já não são mais necessários para mim. Eu vou deixar só a pastinha Publish aqui, que é o emulador em si. E vou criar uma nova pastinha chamada Jogos. Aí, aqui dentro dessa pastinha Jogos, é onde nós vamos colocar todos os nossos games. Lembrando, os nossos jogos, eles têm que estar com a extensão .nsp ou .xci para ele funcionar no emulador. Só lembrando, guys, eu não posso postar aqui no YouTube onde vocês conseguem os jogos. Mas, quem é membro aqui no canal e tem acesso ao Discord exclusivo, eu facilito as coisas para vocês lá. Voltando aqui no emulador, então, o que a gente vai fazer agora? Clicar em Options e vir em Settings. Aqui em Settings, a primeira coisa que nós temos que falar para o emulador é onde está aquela nossa pastinha de jogos. Então, é só clicar aqui em Game Directories, vir em Adicionar e procurar essa pastinha nossa aqui em Jogos. Vou dar dois cliques nela, vou entrar dentro dela e clicar em Select Folder. Beleza, então já estou aqui com a pastinha Jogos vinculada. A segunda coisa que eu vou fazer aqui é vir na aba Input. Nessa aba Input é onde a gente vai configurar o nosso controle para ele funcionar corretamente no emulador. Se vocês preferirem, vocês podem estar utilizando o teclado. Aqui ele já está com algumas configurações do teclado, mas eu prefiro jogar no controle. Para isso, então, eu vou ligar aqui meu controle. Vou dar um Atualizar para ele localizar meu controle. E é só vir aqui em Input Device e selecionar. Como eu utilizo aqui o controle de Xbox, ele já está aqui selecionado. Xbox One Controller. Um ponto que talvez seja interessante. O controle do Nintendo, ele é diferente ao mapeamento de teclas do controle do Xbox. Então, eu prefiro mapear de acordo com o controle do Xbox mesmo. Então, aqui no A, você está vendo que ele está selecionado o B. É só a gente vir aqui e selecionar a letra certa. Então, eu clico em cima e coloco a letra correspondente do controle. Feito isso, o nosso controle já vai estar configurado. Eu já posso dar um Aplicar aqui. Beleza? Segunda coisa que nós vamos fazer. Vim aqui em System. E a gente pode aumentar aqui o tanto de memória RAM do nosso emulador. O meu, ele está utilizando 4 GB. Então, quanto mais memória RAM vocês colocarem, melhor vai ser. Eu vou deixar o meu 8 GB, que é um tanto legal. E dão Aplicar. Feito isso, guys. As configurações do emulador, no geral, já vão estar prontas. Beleza? É só vocês darem um OK, que o emulador de vocês já vai estar funcionando para a maioria dos jogos. Antes de fazer a tradução e a instalação de mods, eu vou ensinar a vocês como fazer a atualização do game e a instalação de updates. É bem tranquilo. É só vocês clicar em cima do jogo de vocês. Vocês vão vir aqui em Manage Title Updates. E dão Adicionar. Então, é só vocês localizarem o update do game de vocês. Aqui no caso, o meu é esse update aqui. E dão OK, que o update do game já vai estar selecionado. Então, é só dar um salvar. Ele já mudou aqui da versão 1.0.0 para 4.0.0. A DLC é praticamente a mesma coisa. Vocês vão clicar com o botão direito, vir em Manage DLC, Adicionar e selecionar a DLC do game de vocês. Feito isso, é só dar um salvar, que a DLC também já vai estar adicionada. Agora nós vamos fazer, então, a instalação dos mods de 60 FPS e da tradução do jogo. Para isso, primeiramente, vocês vão baixar o arquivinho que eu vou deixar aí embaixo, na descrição do vídeo, contendo já os mods e a tradução tudo junto. Vocês vão acessar esse arquivinho, descompactar eles, beleza? E vai abrir essa pastinha aqui, onde vai estar todos esses arquivinhos aqui. Primeiramente, vamos fazer a instalação da tradução do game. Então, vocês vão acessar aqui essa pastinha chamada Tradução Pokémon. Vocês vão vir aqui em Emulador. Vai escolher a versão do game de vocês. No caso do meu, é o Violet. E copiar essa pastinha aqui, PTBR. Vou voltar lá para o meu emulador. Vou clicar com o botão direito. E vim aqui em Open Mods Directory. Nessa pastinha aqui, é só eu colar essa pastinha PTBR que eu acabei de copiar. Com a tradução já aqui dentro, eu vou voltar lá na minha pastinha onde estão os mods. E vou copiar esses dois mods aqui. O de 60 FPS e o Dynamic FPS. No caso, é essa versão X-Launch, beleza? Então, vou selecionar os dois. Dar um Ctrl-C. Voltar lá para aquela pastinha de mods. E dar um Ctrl-V naquela pastinha. Só para explicar aqui para vocês. Se vocês quiserem, vocês podem colocar também o mod que melhora a qualidade gráfica do game. Que é esse daqui. Só que, se você não tem um computador tão potente, pode ser que esse mod trave em algumas partes no computador de vocês. Então, eu aconselho estar usando só esses dois mods mesmo. Que são os melhores para o game rodar liso. Outro ponto. Para a gente verificar se o mod foi mesmo instalado ou não. A gente vai clicar com o botão direito. Em cima do jogo. E vir aqui em Manage Mods. E aqui está falando que está o PTBR, o Dynamic FPS e o 60 FPS. Então, quer dizer que o mod já está instalado. No geral, guys. Esse é o processo básico para vocês jogarem qualquer jogo. E a maioria do jogo seria só vocês clicar em cima agora. E já iniciar. Mas qual que é o BO? O Pokémon Scarlet Ballet é um jogo que dá problema até no Switch. Então, para esse jogo em específico, a gente precisa fazer algumas configurações para ele. Para a gente fazer essas configurações específicas, é só a gente clicar com o botão direito em cima do jogo. E vir aqui em Create Custom Configuration. Que a gente vai criar agora algumas configurações só para esse jogo em si. Primeira coisa, eu vou vir aqui em System. Em System, eu vou desativar aqui o Vsync. Então, eu vou dar aqui Unbounded. Desativar esse FS Checks. E dar um Ignore Missing Servers. E Ignore Controller. Outra coisa que eu vou fazer é aqui em Gráficos, ativar essa opção aqui. Enable Texture Recompression. Feito isso, é só eu dar um Aplicar. E salvar. Que agora o nosso jogo já vai estar pronto para vocês jogarem. Então, é só iniciar o game de vocês. Dar dois cliques. Lembrando que a primeira vez que o jogo abre, ele pode demorar um pouquinho mais. Mas, é bem tranquilo a partir daí. Testem aí, me falem se deu certo. Não esquecem de deixar o like no canal. Se inscrever, se possível. Ó, vou deixar aqui também o meu LivePix aqui do lado. Para se ajudar vocês. E se vocês quiserem me mandar qualquer valor aí. Depois a gente roda mensagens na live, beleza? E o jogo vai iniciando normalmente, guys. A primeira vez que ele inicia. Por mais que esteja escrito aqui em inglês. Você pode ver ali em cima. Em qual idioma você deseja jogar. É só você selecionar o jogo em inglês mesmo. Que ele vai estar em português aqui para vocês, beleza? Aí, feito isso. É só fazer as escolhas aí e tudo mais, certo? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de se inscrever no canal. E até o próximo vídeo. Fui!